E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Today of St. Tomor, galera O vídeo de hoje tá sensacional, mais missões pra gente aí Vocês vão ver agora que minha base já tá fechada, tá tinindo, tá carne de pescoço Com várias janelas, deixei uma adiantada aí, topzera demais, beleza? Então galera, vamos bater a meta aí de 9 likes nesse vídeo, conto com o apoio de vocês aí Ah Tubarão, quanto que sai o jogo pro Android? Tá pra sair galera, tá pra sair Entre hoje, não sei a hora que eu tô postando esse vídeo aqui, se já saiu o jogo Ou dia 6, beleza? Ou dia 6, olha isso aí galera, olha isso aí, ó Não sei como é que funciona, eu tenho que traduzir essa parada aqui, beleza? Aqui tá meu nome aqui, aqui a gente tem que pegar e botar o nome do quadro aqui As paradas no quadro aqui, beleza? E vamos lá, vamos cancelar aqui E vamos lá, as posições, a gente já vai começando a pegar a mãe aqui, ó Nas posições, ó, meti janela ali, meti janela ali, ó, meti janela ali, ali Entendeu? Porque se o zumbi vier, a gente atira daqui, ó, quer ver, ó Pelo menos na foto que tava aparecendo, a gente atira daqui, ó Vou acertar aquela pedra lá, ó Entendeu? Esse é o grande detalhe da parada Tô com 9 paradinhas de flechas Vamos ver se a gente consegue craftar mais flechas aqui, ó Ó, dá pra craftar mais, tá maneiro Eu queria arma, cara, ó Eu queria arma aqui, ó Aqui tá as flechas aqui, ó Aqui tá um remédiozinho aqui, ó Ah, aqui tem umas paradas que dá pra craftar, é? Opa, vamos ver aqui, galera Vamos ver as paradas que já tá liberadas aqui pro tuba Ah, nossas paradas aqui é que eu já consigo fazer, ó Pólvora, será que dá pra craftar pólvora? Não sei se isso aqui é... Vamos colocar aqui pra ver Hum... Precisa desse itemzinho aqui, ó Mais as pedras, pá A gente consegue fazer as paradinhas daqui da hora, beleza? Mas vamos pro objetivo aqui, galera Que o objetivo aqui é essa parada aqui, ó Eu não sei o que que tem aqui, ó, beleza? E vamos lá, ó Apareceu uma paradinha aqui, ó, show O que que tá acontecendo? Tô ouvindo barulho de helicóptero, galera Tô ouvindo barulho de helicóptero Cadê? Pula aí, tinha que ter um... Olha aí a cadeirinha aqui, galera A cadeirinha Hi, hi, hi Senta aí, ó Ficou só observando aí, ó Descansando Beleza? Cadê, cara? Cadê? O que adiantou aqui? Não adiantou de nada Fui na parada ali, não adiantou de nada Beleza, cadê? Olha lá, olha lá O helicóptero lá em cima, galera Olha lá, olha lá Corre sim com arco e flecha, tá? Pensei que não corria Mas corre sim aqui, ó Opa, deu uma bugadinha aqui, hein, galera Deu uma bugadinha aqui O que é isso? O que é isso aqui? O helicóptero tá aqui, ó Ih, moleque Missão nova? Ué? Cento e um Agora que deu ruim aqui, hein O rádio ali, duas horas Vamos lá de novo lá, galera Vamos lá de novo lá Pra gente ver Ativei o rádio ali Tô morrendo de fome aqui, ó Não sei que macumba é essa Opa, passou ali, ó Ah, agora sim, galera Eu vim aqui Porra, carinha Que porra é essa? Esse é o cento e um Bora, vamos trocar aqui, ó Vamos botar a nossa Ali, ó Caiu a caixa ali, galera Caiu uma caixa ali O que deve ser pra gente aqui, galera? O que deve ser pra gente aqui, ó Vambora Aperta aí, tuba Aperta aí Será que vai vir coisa boa pra gente aqui? Veio Só essa bandagenzinha aqui Não é isso que eu tô precisando Vamos lá Cento e um ali Agora sim, moleque Ih, porra nenhuma Cadê? Vamos de novo nele lá, galera Vamos de novo nele lá Cadê esse candango Beleza, cadê? Pô, cento e um Tá faltando aí, parceiro Tá acontecendo, malandro Beleza Opa Colocou uma parada ali pra fazer ali Show Cadê? Esse cara aqui, ó Cento e um Mas tá mandando a gente fazer uma parada aqui Que eu não sei o que que é, cara Que eu não sei o que que é Vambora, camarada Vambora Vambora, moleque Ih, moleque Corre, turba Corre, turba Corre do zumbi aqui, ó Vambora, vambora Esse zumbi tudo que é o tuba, mano Daí eu senti um aqui, ó Isso aí mesmo, galera Caraca Vamos só de longe aqui, galera Ó Toma no cucurucu Caraca, a horda veio Boa, garoto Será que tem mais lá? Vamos aqui nele aqui Será que Parada deu ruim aqui, hein Vamos lá no... Tem mais ali, ó Galera Eles querem destruir minha base, rapaz Querem destruir minha base, moleque Caraca, malandro É muito zumbi, malandro Olha isso É muito zumbi, malandro Cara, tá muito zumbi lá Vai destruir minha base, não Parceiro Porra, malandro Toma, moleque Vai destruir a base do tuba, não Caraca, que porra é aquela lá, malandro Jesus Ah, moleque Olha isso, malandro Caraca, o compadre Ele quer destruir minha base, malandro Safado Olha isso Toma, oitenta e três, malandro Cinquenta e seis No pescoço, parceiro Toma, parceiro Vai destruir, não Caraca, toma, malandro Veio outro aqui, galera Caraca, veio gerar me ajudar, malandro Tô errando Tô errando, galera Caraca Boa, garoto Caraca, moleque Consegui uma paradinha ali, ó Tem mais lá em cima, galera Tem mais lá em cima Caraca, vamos ver ela aqui, ó Tem que ir nela aqui, ó Moleque Compadre Magulho doido Magulho doido Que jogo lindo, malandro Olha aí Vamos lá, boa Vambora Caraca, eu só tô Preciso de comida, cara Cadê? Ah, moleque E agora, galera? E agora? Cento e um Beleza Cento e um Show Show de bola Ah, moleque Agora vai pra guerra? Vambora, vamos lá Vamos lá Vamos lá Show Olha o helicóptero vindo ali em cima Olha lá 38 quilômetros 23 Caraca, moleque Que jogo lindo, cara Jogo topzera demais, mesmo Muito choque, mesmo, galera Muito choque Rapaz Eles queriam destruir a minha base, cara Ué? Voltei pro helicóptero? Não Não era pra ter voltado pro helicóptero Que isso, tuba? Ih Voltei pra minha base? Deixa eu ver Não, pô Não era, não era Vambora, vambora, tuba Vambora Vamos lá Pra cento e um lá Beleza Vamos invadir aquela parada lá Vamos lá Que a gente aqui é carne de pescoço, galera Quando chegar lá Ha, ha, ha Cenas do próximo episódio, beleza? Vambora, galera Aqui tem uma parada de ranking ali, cara Ali em cima Servir ali, ó Troféuzinho Show de bola Beleza Abriu Vambora Chegamos aí Fechamos Beleza Ah, chegamos aqui, ó Na missão aqui que nós cumprimos, tá, galera? Então o vídeo de hoje é esse daí Eu espero que vocês tenham gostado aí Valeu, tamo junto Abração Fui 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 Tchau.